Fala galera, beleza? Olha esse gameplay que eu estou trazendo de Drive Club, nosso Nissan GTR, papai, que lindo! O Drive Club, que jogo delícia no Playstation 5 galera, jogo raro de se encontrar no mercado aí para quem achar, me comenta aí quem achou esse jogo aí para comprar, versão de Play 4 no Playstation 5, jogando em 2023 para vocês papai, mídia física, eu tenho um unboxing aí no canal, hein? Vou botar a câmera aqui, que lindo, visual, você é louco, mas assim é mais da hora de jogar, para vocês verem o veículo que está pegando por fora da Gameplay, só não anda muito, né? Olha esse dia eu trouxe o Corvette aí, o Gran Turismo É, é isso, quer mais conteúdo de Drive Club, se inscreva, tamo junto papai Olha aqui atrás aqui dos caras, 5 voltinhas, uuuh, mercedinha, nossa mano, perdi o controle Olha o Rufo, não tem portion lá, Rufo, Rufo Tchau Rufo Da hora, né mano, muito bem feito, esse jogo aqui na chuva é épico Ai Essa é a Skyline GTR galera, que bom No ano passado, assim que eu peguei o Play 5, eu já trouxe a Gameplay do GTR Olha isso, ai É uma ajuda de ação bater assim no carro, né? Final, você anda mais, mas só nesse jogo, porque aqui é um carro só original, em fábrica Não dá pra fazer mais nada também, dá pra customizar, tá jogo bem Só corrida mesmo que tem de carro, ó, vai encostar na gente Curtiu? Deixa seu like no vídeo pra ajudar na divulgação Nossa, os caras chegam arregaçando, também vou bater também Que saída ele é... é morto Ah, puta da mãe Tá pra trás Ó Pô, os caras é folgado, né mano, esse jogo Também bate também É 4x4, ó, 4xL Sai, se acelera ele Mano Ó Ó Fácil de pilotar E é isso Vamo que vamo Quarta volta pra última Vamo 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 Tem que ver voando baixo Mercedinha Chama Chama no like Fórmula 1, Grand Tourist, tem tudo aqui galera Need for Speed, Drive Club Fiquem bem, voando baixo Olha Trapado Que puta E é isso, se vocês estão curtindo Vou ficando por aqui Até o próximo Gameplay Valeu, falou Fui Tchau Tchau